Cheguei ao Instituto Portuguesa da Face, depois de ter imensas dores de costas, de cabeça e de ombros, de não conseguir já movimentar-me a 7% e era uma coisa que se tornava incapacitante no meu dia a dia, de poder divertir-me, porque de outra forma não ia, tinha que ir mesmo à medicação e às vezes abusar para conseguir fazer o que seria uma vida normal e para me divertir. Em 48 horas eu fiquei a 5 estrelas, nunca mais tive nenhuma dor, não mudei a cabeça, não mudei os braços, não mudei lado nenhum e com a ajuda de fisioterapia também, que fazia parte, fico tudo a 5 estrelas. Estou ótima e recomendo. Agora tenho uma vida normal, uma vida desimpedida, portanto, posso tratar de tudo o que é menos bom, como a casa, a roupa, essas coisas todas sem ter nenhum impedimento, que é fantástico e andar bem disposto, que é a coisa melhor.